Do Atlético, movimenta a bola ali do lado direito Em toque no chão, bola à frente Caô Pierre, tocou à frente Ponevas na perna direita Obra essa bola, faz ali O toque ao Felipe Gabriel Vem levantamento de cabeça Vem bola à frente, a bola pro Felipe de Calcanhar De evolução, o toque é pênalti Na bola Camisa número 8, ali o Lucas Carvalho Chegou, perna à direita, bateu no canto Pega o goleiro, voltou o toque de novo O goleiro Vitor A bola tá viva na grande área, completa Chega, ajeita, gira, briga Tá no chão, segue o lance Toque atrás, completa, olha o gol do Atlético pintando Gol Do Atlético Gustavo Veiga É, consegue um giro importante Leva essa bola no fundo Joga pra trás E aí o Lucas Carvalho E vem o Atlético de novo A bola na grande área Girou, perna esquerda Praia e aí vai rodando Como a gente pode ver Agora o tronco Vem o lançamento na ponta Gabriel Tocou pra trás Olha o gol pintando Bateu pra fora o Felipe Faz a parede aqui pra dominar essa bola O Gustavo Veiga Chegou a bola pra ele Meteu uma caninha Jogada legal na grande área Tocou, olha o gol pintando Gol Gol Do Atlético Que jogada do Gustavo Veiga Lá no chão Boa demais A frente Chegou ali o Pony Ervas Escapou da marcação Já tá na grande área O Pony Ervas O toque pra trás Pega o Vitor Girou mais atrás com o Veiga Tocou essa bola pro Caopierre Ele gira Tem o toque com o Lucas Carvalho Devolução com o Caopierre Tentou de longe Olha o gol Gol Do Atlético Girou bem demais o Caopierre Na grande área Tocou Olha o gol pintando Bateu pra trás Olha o gol contra Gol Tá muito né Rodrigo Belão Cobrando Posicionamento em campo Vem o Atlético A bola pro Henrique Pony Ervas Bateu Gol Baixa ouve o toque Ele briga lá na grande área Vai recuperar ali o Atlético Sobrou aqui com o Gabriel Bateu pro gol Espalma Sobrou de novo a batida A gente não Não teve o nome dele Citado por aqui Vem levantamento Que bola boa pro Pony Ervas Vai bater na perna esquerda Pega o goleiro Vitor Hugo Vem bola lá no lado esquerdo Cruzamento Tapa na bola do Vitor Hugo Chute a frente Vem o Atlético no contra-ataque Vai sair na cara do gol Furacão A bola pro Felipe Tocou essa bola O toque na gaveta Gol Afasta a marcação da equipe do Batel Vem toque no chão Bola boa pro Caô Pierre Ajeitou pro Pony Ervas Bateu Espalma mais uma vez o Vitor Hugo Aqui tem escanteio Atlético Vem levantamento Tocou ali o Feitosa Gol Aí o sétimo gol E vem o Atlético de novo Tocou pra trás Felipe Bateu Espalma o Vitor Hugo Movimentação sozinho ali Do Gustavo Veiga Vem bola lá na segunda trave De cabeça o Cauã Gol Do Atlético Caô Rocha Pressiona o Atlético Recuperou Caô Pierre Perninha esquerda Bateu Pega o Vitor Recupera o Atlético Vem a bola com o Henrique Pony Ervas Levantamento No travessão Tocou Olha o gol pintando de novo O goleiro Vitor Vem o Atlético de novo Tocou a frente Felipe Gol E vem o Atlético A bola pro Vitinho Perna direita Pega o goleiro Na sequência O gol Gol O primeiro gol foi dele Vem o Atlético A bola pro Vitinho Linha de fundo Tentou levantamento Completou mal a defensiva Olha o Atlético Bateu pro gol A bola vai pra fora Mais líder do que nunca Essa vitória aqui no Cate Caju Já era o líder Agora mais líder ainda Vem o Atlético Por baixo o Vitinho Gol No mínimo 10 minutos Vem ali o levantamento Vem ali o levantamento Na grande área Segundo pau de cabeça O toque no travessão E o gol 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 Do Atlético Do Atlético Vem o Rayan Golaço Gol Gol Laço do Rayan Laço do Rayan Lele Tenta o toque na frente Pressiona aqui o furacão Tenta o toque na devolução A bola vai chegar na frente É pro Jackson Driblou Tocou por baixo Gol Gol Do Atlético Jackson Cobrança ou pro Cauã Vamos ver se é o Cauã Bateu na trave Veeee Veeee